A partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9 Rádio Comunitária. Bom dia, boa tarde ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor. Um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e Aparemater, Unidade de Santa Helena. Em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz e aqui comigo no estúdio Carlos Raro de André Vitório. É muito bom ter a sua companhia. Olá ouvintes, no programa de hoje a gente vai receber ao vivo aqui a Maria do Sítio Silva aqui. Abrindo um bloco sobre turismo rural. Participe com a gente, fique ligado. E vamos iniciar o nosso Rural em Foco mais uma vez com as notícias do bloco agrícola. Segundo a USDA, embarques semanais de soja dos Estados Unidos estão dentro do esperado, milho e trigo um pouco abaixo das expectativas e as colheitas de soja e milho dos Estados Unidos ficam próximas das expectativas do mercado. Quer dizer, Carlos, como sempre, os Estados Unidos aí sem surpresa, né? Eles sempre têm uma previsão de safra abaixo, né? E vão aumentando a previsão aí. É, dessa notícia de modo geral aqui que eu vou só ressaltar, que é eles agora que estão mandando no mercado, vamos dizer. Porque está em pleno período de colheita, né? E o que me chamou a atenção de modo geral aqui é assim, soja atendeu, está dando a expectativa do mercado, milho e trigo está abaixo da expectativa do mercado. Mas comparativamente com o ano passado, as exportações de soja, milho e trigo caíram drasticamente. Soja comercializou 45% menos do que até o menos período do ano passado. Milho e trigo, 24% menos. É uma quantidade razoável de queda. Isso aí, firma atenção. E vamos falar da nossa soja nacional. Com a alta do dólar e a procura externa firme, a liquidez aumenta e os preços sobem no Brasil. O plantio da soja também salta para 38% da área no Brasil, segundo a AG Rural. Eu já vou emendar essa notícia aqui também falando um pouco sobre o trigo também. O que acontece? Com essa alta do dólar, aquilo que estava sendo compensativo, principalmente a compra de soja, a gente vai ver na notícia mais para frente, o Brasil estava comprando bastante soja de fora porque estava compensando comprar, agora empatou. Não está compensando comprar, não está compensando vender, vamos dizer assim, né? Empatou tanto a importação quanto a exportação. Isso deu uma valorizada na soja durante a semana, né? E no trigo a mesma coisa está acontecendo, tá? Vamos para os preços, aproveitar, eu posso passar as cotações já, Daiane? Pode passar. As cotações. A soja começou a semana passada com R$160,00, então a gente foi aí, chegou a R$164,00 durante a semana e agora de ontem para hoje voltou a cair aqui na nossa região e chegou a R$160,00 novamente, então preço estável, né? Mesmo com essa oscilação aí fora. O milho caiu de R$84,00 para R$80,00 essa semana, puxado pela colheita dos Estados Unidos. Está tendo milho, o preço dá uma segurada, né? O trigo está há mais de dois meses a R$88,00 e a justificativa do preço do trigo estar nesse patamar é que o produtor está segurando o produto da propriedade para vender e não está compensando, não estava compensando trazer produto de fora, né? E com isso o mercado estava segurando. Então o produtor está guardando a sumida do trigo aí nas próximas semanas. Vamos ver se é se concretizar. Vamos continuar falando de grãos, vamos falar de milho, por mais que o preço caiu aqui na nossa região. Na B3, o preço do milho segue estável e opera com o milho em campo misto nessa segunda-feira. Também em relação ao plantio da safra de verão do milho 2021-2022, atingiu 63,7% de área plantada no Brasil. É, o milho de safra é um milho bem menor do que o milho de safrinha, né? Em termos de volume. E está dentro do esperado o plantio aí, está bem plantado, né? Assim, adiantou-se bastante os plantios. Está faltando Goiás e Minas aí plantar. Mas Mato Grosso e Paraná, praticamente, a gente zerou já os plantios disso aí. Aqui para nós, tanto milho quanto soja, né? Bastante avançado aí o plantio. Falando aí de óleos vegetais, o rali global dos preços continua e o óleo de soja marca máximas em 10 anos na China nessa segunda-feira. Essa é uma notícia que puxou a questão dos óleos vegetais de modo geral, né? A gente está com problema não só na soja, mas em quase todas as oleaginosas que produzem óleo, tiveram problemas na safra. A gente vai pegar aí a canola no Canadá, teve uma produção abaixo do esperado. Vamos pegar o óleo de palma da Malásia, que é o principal produto exportado para a China, né? Teve uma produção menor nos últimos 5 anos, né? Teve a pior produção entre 5 anos nisso aí. E agora a China está indo com tudo para cima do óleo de soja, ao ponto de começar a sobrar farelo de soja lá. Então, farelo está sobrando lá e está em estoque. Vamos para as notícias do bloco pecuário. Vamos iniciar falando de carne bovina. O volume exportado de carne deve ficar abaixo das 100 mil toneladas em outubro de 2021. E o valor do boi é o menor do ano. E por que o preço da carne não cai? André? Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Para quem já almoçou. Vamos falar um pouco do mercado do boi. O mercado do boi, ele continua com aquela questão do embargo chinês quanto à carne bovina. Então, a carne começa a se acumular no tipo exportação. No entanto, nós temos pouca oferta do boi nos frigoríficos para o mercado interno também. Por isso, o preço não está caindo tanto no mercado. Não é o mesmo produto, né? Exatamente. Então, o que a gente tem aqui, se a gente for ver, por exemplo, as nossas cotações aqui da região, na Praça de Toledo, ela manteve da semana passada para essa semana em R$290,00 e na Praça de Cascavel se manteve também em R$280,00. Então, está vindo em manutenção, né? Nem em queda, nem em alta. Mas isso muito pela falta de matéria-prima. Não tem boi gordo o suficiente para fazer esse preço modificar. Esse embargo chinês aí, devido a esses dois casos de vaca louca que ocorreram no Brasil, ele está durando muito mais do que o esperado, já faz mais de sete semanas, né? Já tem mais de 45 dias, né? E aí está começando a ter uma perspectiva de problema, né? De voltar para o Brasil carne que já foi mandada lá para a China, né? Eu ouvi bastante analistas falando a respeito de que os chineses estão aproveitando aí esses casos de vaca louca para rever os contratos, né? Porque a carne de gado lá na China está cara também no varejo, né? E o chinês acostumou a consumir o boi, né? Exatamente. A gente já cantou essa pedra também, né? Nos programas anteriores, eles estão usando isso como moeda para puxar o preço para baixo e comprar mais barato. Então, é uma expectativa para... Esse é um grande problema para quem é confinador grande, né? Conseguir manter esse boi já pronto para abate mais tempo fica muito caro. Aquela expectativa de chegar a 400 reais a rouba, acho que não, né? Olha, agora não tem mais tanto, porque daqui a pouco a gente já chega a safra do boi de novo, né? Então, aí já não deve subir. A gente tinha uma expectativa ali de chegar... Ela passar de 360, né? Isso já passou, já não volta mais. Vamos falar de leite, preço de leite e derivados recuam no início da safra diante da demanda fraca. É, são dois problemas diferentes, né? Na verdade, para o produtor, isso vai puxar o preço do leite pago ao produtor para baixo. A questão é que começa a ter pastagem, né? É cíclico isso, a gente sabe, todo início de safra... Todo ano isso acontece, né? Isso acontece, né? Agora o pasto volta, os compradores de leite, os laticínios vão puxar o preço para baixo. E tem a questão dessa da demanda que por queijo, né? Como a população está com menos dinheiro disponível, está comprando menos queijo também. Queijo e iogurtes, né? Então, isso acaba segurando o preço mais baixo também. Exportação de carne suína segue em bom ritmo, mas o preço da tonelada cai. E também na Rússia registrou um surto de peste suína africana. O mercado do suíno, ele vem em instabilidade também. Não tem previsão nem de subir, nem de descer muito. No entanto, tem riscos, né? Esse surto que teve de peste suína africana na Rússia aparentemente está controlado. É uma região da Rússia só e está bem longe de nós. Mas temos que tomar cuidado, né? Doença é doença e pode chegar em qualquer lugar. Vamos falar do frango. Cotações mistas encerram esta segunda-feira. Na exportação de carne de frango, os estados do Centro-Sul respondem por mais de 99% do volume embarcado no ano. E fazendeiros holandeses mandam manter as aves confinadas para limitar o contágio da gripe aviária. O mercado, como eu falei, do frango também está estável. O grande problema hoje está sendo o risco da gripe aviária. A gripe aviária teve na Europa, né? A gente vê esse caso da Holanda mandando não deixar os frangos saírem, né? Que eles têm sistemas diferentes de produção, mais sustentáveis, que é com frango mais aberto e coisa. E a gente já comentou antes também que isso é transmitido muito por aves migratórias, que a gente não tem controle. Então, em determinadas épocas do ano, as próprias aves vão transmitir do frango que vem, por exemplo, lá da África, da Ásia, para a América, por exemplo. No caso, eles estão na Europa hoje e a doença está circulando. A gripe aviária que é uma zoonose, né? A gripe aviária é uma zoonose. Eu acho que você não passou a notícia ainda, né? Dos aumentos da gripe aviária na China. A gente teve um salto no número de pessoas infectadas pela gripe aviária na China. Isso está começando a assustar os epidemiologistas, né? É uma doença que transmite, então tem que tomar cuidado. Uma nova gripe, depois que a gente está saindo de uma pandemia, vai ser complicado. Pelo amor de Deus, já estamos de saco cheio de pandemia, né? Ovos, menores demandas e liquidez pressionam as cotações. É, a demanda é conforme o mercado. O mercado hoje está pressionado, o poder de compra do consumidor caiu. Então, os ovos hoje é a opção mais barata ainda de proteína. Então, ele mantém, né? Um certo grau de necessidade. No entanto, o preço vai se manter estável, né? Não tem como aumentar esse valor para o consumidor, apesar de estar aumentando os custos para o produtor. Vamos falar um pouquinho de ovinocultura. Início da safra, é isso, André? Pois é, para quem vende a ovelha de fim de ano, que é o melhor preço pago pela ovelha, está no início da safra de partos, né? As ovelhas estão parindo agora, os borregos que são para abate fim de ano estão nascendo aí e daqui a pouco a gente vai estar aproveitando eles no churrasco de fim de ano. Lembrando aí que os ovinocultores do município de Santa Helena que quiserem aí organizar a produção, fazer lotes de produção, podem entrar em contato conosco aí no 3268-2020, tanto ligando no telefone fixo quanto no WhatsApp, que o André dá uma assistência aí na parte de gestão da produção de ovelhas. Vamos para os nossos avisos e notícias diversas. Estou comentando, esse planejamento tem que ser feito antecipado, né? Essas ovelhas estão parindo agora, elas já foram emprenhadas já no período certo lá em abril, maio. Então, planejar agora é para o ano que vem. Isso aí. Vamos para os nossos avisos e notícias diversas. Participação das mulheres no agronegócio é motivo de orgulho, mas ainda há desafios, mostra e pesquisa. É, notícia interessante aí, as mulheres ganhando espaço no meio rural, né, Daiane? O que é importantíssimo a gente ter, aqui no sul ainda é mais comum, né, mulheres participando na gerência das propriedades ou participando junto com o esposo, né, lá a gente já morou mais para o norte, a gente vê que os maridos tomam muito mais conta sem deixar uma participação da mulher tão efetiva. Boa parte das propriedades rurais que foram destaques aí, algo de prêmios no ano passado, nos últimos anos, na verdade, né, são propriedades que são geridas por mulheres e hoje acho que é bastante interessante observar o processo de sucessão familiar que antigamente o agricultor deixava a propriedade para o genro, na verdade, e hoje ele deixa para a filha, né. Então, a gente já vê as filhas aí tomando a gerência das propriedades rurais. A mulher, de um modo geral, né, ela é muito mais detalhista e consegue levar as coisas muito mais organizadas para frente, né, então isso aí é um ponto positivo. Vamos para a nossa previsão do tempo, para essa semana aí o tempo firme e calor até sexta-feira, podendo aí atingir 29 graus, então semana quente. Sábado e domingo começa aí a cair a temperatura, pancadas de chuva para sábado, previsão de 14,1 milímetros, domingo 20 milímetros, e aí cair a temperatura aí para 21 graus de máxima no domingo, então vai dar uma refrescada. Pois é, fora da tradição, né, parece que não vai chover no dia 2 de novembro, dia de finados, como é tradicional, mas vem uma chuvinha fim de semana. Vamos esperar que não venha um temporal como foi o da semana passada, né, aí para o lado de esquina céu azul, subsédio acho que foi mais tranquilo, né, mas para o lado de esquina indo para Missal foi mais feio aí, teve prejuízos, aí a região de Toledo, Cascavel teve bastante prejuízo também, né. Quedas de energia, né, bastante complicado para o produtor rural, para quem produz, mas tomara que seja só dessa vez e que se resolva para a próxima. E vamos para o nosso bloco de apoiadores rapidamente, a partir de hoje temos um novo patrocínio, né, Cicred Vanguarda. Cicred Vanguarda, vamos mandar um abraço aí para a Lisa, né, são nossos parceiros aí no Crédito Rural. Nosso novo apoiador, Cicred, gente que coopera, cresce. E vamos lá, vamos para o nosso intervalo, já já retornamos, fique ligado, hoje recebemos a Maria do Sítio Silva e o marido dela, o Celso, que trabalham no turismo rural. Já voltamos. Voltamos com o programa Com Você, Agricultor. Estamos de volta no Com Você, Agricultor. Hoje vamos começar uma série de programas sobre turismo rural. Estamos chegando aí, período de férias, estamos saindo da pandemia, retomando as atividades novamente. E vamos tentar dar uma força aí também para o nosso turismo, que nós temos em Santa Helena, sim, né. Apesar de não ser muito conhecido, vamos ajudar a divulgar isso para a população em geral, para conhecer o nosso rural. Então, vamos entrar no nosso programa. Hoje é um Papo com o Agricultor. Hoje, então, como o André falou, vamos iniciar uma série de programas sobre turismo rural para mostrar o que Santa Helena já está ativa nessa atividade. Eu gostaria de aproveitar para convidar quem atua no turismo rural em Santa Helena, que tem a sua propriedade, que faz o turismo rural receptivo, e quiser participar conosco aqui para fazer divulgação das suas atividades, entre em contato conosco pelo 3268-2020 ou nos procure no escritório do IDR Paraná, que para nós vai ser um prazer receber vocês aqui no nosso programa. No programa de hoje, para abrir a nossa série, nós vamos receber a família do Sítio Silva. Hoje, ela é representada pela Maria e pelo Celso, que está escondido lá atrás, que são pioneiros no turismo rural de Santa Helena. Seja muito bem-vinda, Maria. É uma grande satisfação para nós poder receber você aqui no nosso programa. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É isso aí, gente. Maria, conta para a gente um pouco da história de vocês. Vocês são de Santa Helena mesmo? Vocês vieram de fora? Qual é a origem de vocês? Vocês são do meio rural? Então, o Celso é nascido no município, ele nasceu na propriedade, se mantém lá até hoje. Eu vim de fora, mas há 22 anos que eu estou morando no mesmo lugar lá com ele. E de onde veio essa ideia de mexer com o turismo rural, de mexer com a propriedade? Sei se tem uma propriedade muito bonita, a gente visita de vez em quando, que é um prazer a gente poder visitar lá. De onde surgiu essa ideia? Bom, a ideia veio depois que uma tia me visitou, uma tia que mora em Dom Armando, e viu a propriedade e achou que seria muito bom receber as pessoas. Tinha visto em outras cidades e começou a me cutucar para mim fazer isso, que diz que eu cozinhava bem e ia conseguir atrair pessoas. Com certeza, né? E o que veio primeiro, Maria? Primeiro veio a feira ou veio a ideia do turismo? Primeiro veio a feira. E lá vocês foram pegando o jeito já de lidar com o público, já acostumando com esse sistema de atendimento? Como é que era? Então, na verdade, eu desde criança em casa, o pai sempre atendia o pessoal, então eu não tive muita dificuldade com isso. Foi fácil para mim. Mas na feira a gente começou a conhecer muitas pessoas, conversando, se conhecendo, e acabamos divulgando o sítio também. Mas eu fiquei na dúvida, seu pai mexia também com essa parte de turismo? Na verdade, o pai era bodega, mercadinho, então eu não tinha dificuldade em estar no meio das pessoas. Isso foi fácil para mim. E é importante citar também que hoje vocês têm uma agroindústria também, de panificados, que funciona também junto com o que você produz para a feira, né Maria? Comenta para a gente aí. Então, antes, eu costumo dizer que antes era a Maria e o Celso na propriedade. Mas hoje as coisas estão mais diferentes. Hoje é a Maria, o Celso, tem o Lucas com a família dele, tem a Ellen, o companheiro dela, que já estão também ajudando. Então, eles estão cuidando mais da parte da alimentação que vai para a merenda escolar, que fornece para a cofamela. E eu e o Celso, a gente está firme na feira e dando suporte para eles também quando eles precisam. É uma propriedade de quantos hectares lá? Três. Três hectares? Bem pequenininha. E olha, quantas famílias vivendo hoje por conta? Hoje nós somos em três famílias vivendo disso. Olha só, gente, em cultura familiar dá certo. E dá serviço também, né? É, mas é isso aí, tá? É sinal de desenvolvimento, né, Maria? Além de vocês, vocês estão precisando de mais gente para ajudar nessa tarefa aí do dia a dia. Com certeza, mas assim, eu costumo dizer que família que trabalha unida vence unida, porque a gente é cada dia uma vitória lá. É um tremendo do serviço, mas vale a pena. E como é que está funcionando hoje aí a questão do turismo lá? Vocês estão abertos sempre? Não, nós não é todos os finais de semana que atendemos, porque a gente também tenta alugar o espaço, e a gente não consegue atender todos os finais de semana. Não chegamos lá ainda. Mas uma vez por mês a gente está fazendo nosso evento agora, pós pandemia, ou dá para se dizer que já deu uma melhorada, então a gente está tentando uma vez por mês atender na propriedade. Então, hoje o turismo de vocês é receptivo, né? Vocês agendam para receber pessoas e fazem esse evento periódico que já tem a agenda certinha. Já, já. O evento é o quê? Um café, um almoço? Todo mês é uma coisa diferente. A gente tenta não sempre fazer meses seguidos a mesma coisa. O caro chefe pode-se dizer que é a lasanha. A noite da lasanha no Sítio Silva é um sucesso hoje. E como é que eu faço para saber esse calendário de eventos de vocês? Onde vocês estão divulgando o calendário de eventos? Nós temos uma página, uma página no Facebook, que a gente tenta divulgar sempre ali. E também, assim, os contatos que eu tenho, eu passo convite pelo WhatsApp e é por aí os convitezinhos. E é só com reserva ou pode chegar lá e... Só com reserva, porque nós temos, assim, é pequeno o nosso espaço, então não podemos encher muito por causa da pandemia também. Então, ingressos adiantados. Normalmente nunca tem no dia, né? No dia não está tendo, está esgotando antes. E todo dia que é? Agora o nosso próximo evento vai ser o dia 7 de novembro, que nós vamos servir, vamos arriscar, né? Ver se o pessoal vai gostar, que é o Costelão a Fogo do Chão, que no nosso município é servido na praia, né? Nos últimos tempos não teve. Então, a gente está se preparando para fazer esse almoço no dia 7. Dia 7, que é domingo, né? Um domingo. Então, até que dia aí as pessoas têm que entrar em contato com vocês para reservar? Olha, gente, eu acho que até no sábado vai estar esgotadas as fichas. Você quer deixar o WhatsApp seu para quem quiser? Sim. 988-36-3990. Maria, lá no Sítio Silva, você comentou que vocês surgiram a ideia aí depois da feira, que vocês foram mexendo aí com... Mas o que vocês mexiam lá antes? Mexia com fumo, né? Plantação de fumo. Plantação de fumo? Isso. E os galpões, então, que vocês hoje fazem, as festas, eram galpões de fumo? Bom, na verdade, o que está funcionando hoje, desde que eu fui morar lá, já estava desativado, que era um chiqueirão, um antigo chiqueirão que foi construído pela família. Quem olha lá, não imagina, né? Pela estrutura que bacana que tem na propriedade, não parece de jeito nenhum. O galpãozão de fumo, nós temos planos para ele para o ano que vem. A gente vai estar trabalhando em cima disso, que é um espaço maior, né? E aquela questão de trabalhar com peças antigas e coisas, está trabalhando aquilo ainda, Maria? Está tudo lá, tem um monte de coisas antigas, o tempo da vovó, está tudo lá. Esses dias a gente estava no Conselho de Turismo, eles estavam comentando de propriedades com coisas de história de Santa Helena, né? Eu lembrei de vocês que vocês estavam montando esse acervo de coisas antigas também, é interessante entrar nessa rota. É, hoje em dia está bem difícil da gente conseguir essas coisas, mas sempre que eu consigo alguma peça, eu tento trazer para o sítio para deixar à disposição lá. Inclusive, se algum ouvinte tiver aí, quiser entrar em contato aí para fazer uma doação, é super bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Quem participou aí, que prestigiou a Feira de Sabores, que foi em 2019, né? Que a gente fez a Feira de Sabores lá na Expo, né, Maria? Que tinha um espaço ali, que muita gente tirou foto naquele espaço, né? Você montou ali uma cozinha da vovó, né? Isso, ficou bem conhecida a nossa cozinha. Aquilo é obra de arte do Sítio Silva, junto, né? Principalmente com a Beloni, né? Que tem esse papel mais intuitivo, né? Da nossa equipe. De bom gosto, vamos falar com as pessoas de bom gosto. E ficou bonito e graças às decorações cedidas aí pelo Sítio Silva, né? Que participou com a gente. É isso aí, Maria. Assim, os próximos eventos de vocês, vocês têm intenção de trabalhar um calendário fixo para o próximo ano? Tipo, primeira semana do mês, segunda semana do mês? A gente sempre tenta fazer o segundo sábado do mês o evento no sítio. Então, esse mês de novembro a gente antecipou para o domingo, no dia 7, porque a gente fica de olho no que o município vai ter nos dias, se vai ter algum evento. Às vezes, não é viável fazer alguma coisa no dia que tem evento do município. No caso, não vai ser aqui no município, mas vai ter alguma coisa de ciclismo. E aí, o pessoal acaba saindo do município, então a gente vai fazer no domingo, uma semana antes. E vocês nunca se arrependeram de sair do fumo para o turismo, para a agroindústria? Não, é uma vida nova, uma vida cheia de energia, porque estar junto com as pessoas é muito bom. Eu sempre falo que o dinheiro não é tudo, mas se a gente está bem, pode atender alguém bem, isso é melhor do que muita coisa. E cozinha bem, tem que aproveitar os dons que tem, não é para qualquer um esses dons. É, a nossa agenda de novembro, nos finais de semana, nós temos só um final de semana que não está agendado ainda, mas assim, está indo bem. Em dezembro ainda temos algumas datas, estamos servindo casamentos, lá estamos fazendo casamento, aniversário. O pessoal acaba alugando, mas nos casamentos a gente mesmo serve o buffet. No casamento, os aniversários, vocês têm espaço para quantas pessoas? Até quantas pessoas? É, nessa última janta nós conseguimos por 115 pessoas. Ah, então dá para fazer um evento considerável, né? Dá, dá. Dá para fazer um evento bom. Legal, lembrando aqui que a Maria, ela tem um olhar aí diferenciado nas coisas, né? Ela fala, às vezes eu olho para o negócio, só vejo uma tábua de madeira, ela fala, não, porque eu vou fazer isso aqui, vou transformar naquilo, né? Então tem que ter já, pessoal, que o turismo tem muito nessa questão de ser agradável, né? A propriedade ser bonita, os olhos, você tem que sentir, né? O ambiente tem que estar decorado, então tem que ter um talento aí, né? É, a gente tenta, né? Mas eu sempre tive muitas pessoas que me ajudaram, tenho parceira, assim, eu sempre falo que Deus coloca anjos na vida da gente e ele tem colaborado muito comigo, porque tem pessoas muito boas que me ajudam. Sozinha eu não teria conseguido. Com certeza. Maria, a gente, agora na pandemia foi meio complicado, né? Mas antes da pandemia a gente visitou alguns outros lugares, levamos vocês em outros sítios para conhecer e também mexer com o turismo. O que você acha desse negócio de visitar outros lugares para trazer a ideia? O turismo é uma coisa, é construído, né? Você não monta o turismo do dia para a noite, né? Então, quando nós começamos, o Celso não estava muito afim de abrir, porque ele dizia que tinha que fazer uma estrutura gigantesca, né? Aí, na primeira visita que a gente fez, foi em Seranópolis. E aí ele conheceu lá e ele viu que não precisava de muita coisa, que mais é a gente caprichar-nos. Você não precisa ter uma construção maravilhosa, mas tem que ter capricho, pode ser em qualquer lugar. E aí a gente começou a abrir e foi indo. Hoje ele é o que mais me incentiva. Não quis falar aqui no programa, tem que deixar isso bem claro, né? Que fugiu da entrevista de medo da entrevista, deixou-me aqui sozinha. Mas, está aqui, né? É o grande incentivador, tem o braço direito aqui para tocar o negócio junto, né? Acho que a gente pode comentar que uma coisa fundamental no turismo é o receber bem as pessoas, né, Maria? Se você quer lidar com gente, você tem que saber conversar e ser aberto e ser alegre, e trazer a pessoa a se sentir confortável no seu ambiente. Então, isso a gente vai aprendendo. Muita coisa, assim, a gente aprende com as próprias pessoas que visitam o nosso sítio. Vem uma pergunta aqui, ó. Pergunta não, né? A pessoa pediu para ressaltar aqui que vocês fazem trabalho com as escolas também, de vez em quando, né? Levam as escolas lá, vocês recebem também, assim, trabalho pedagógico com as escolas, né? Então, volta e meia a gente recebe. Ultimamente tem ficado difícil por causa da pandemia, mas estamos abertos aí para... Nesse sentido aí, é um trabalho que tem que valorizar, né? Que aí leva as crianças lá, é um trabalho educativo, né? Vamos dizer assim. E é... A pessoa pediu dar os parabéns para você nesse sentido, pelo trabalho que vocês se realizam lá. Obrigada. Para quem está nos ouvindo hoje, estamos aqui com mais um... Com você, agricultor, recebendo o pessoal do Sítio Silva, família do Sítio Silva, Maria e o Celso, contando um pouco da história deles, contando como funciona, né? A estrutura que eles têm. E hoje, contamos com um novo patrocinador, novo apoiador, né? Na verdade, do nosso programa, a Cicrede Vanguarda, a gente que coopera a Cresce. Maria, vamos falar um pouquinho, assim, dessas ideias de fora. Hoje, vocês trabalham mais o turismo de eventos, né? Recebendo em datas agendadas. Vocês têm intenção de trabalhar com receptivo, também de dormir e hospedar, alguma coisa assim? No momento, não. No momento, a gente está focado mais em atender o público que vem para provar uma comida diferente. Ou, na verdade, nós não temos nada de muito diferente, mas sim uma coisa do tempo da vovó, se diz assim. Tudo muito simples. E pela estrutura que nós temos, pelo espaço que nós temos ser pequeno, não é um espaço muito grande. Nós também acho que não vamos nem ter espaço, assim, para estar pondo gente, arrumando espaços para eles ficarem. Isso é importante, né? A gente sempre comenta quando a gente dá um acompanhamento, né? A pessoa tem que saber em qual atividade ela quer trabalhar, né? Porque são estruturas diferentes, são formas diferentes de receber. Quem trabalha com turismo, com pessoas que dormem no local, tem que ter uma estrutura adequada, que envolve algum custo, né? Você tem que construir um lugar agradável, você tem que dar manutenção nesse local. Assim como quem trabalha nesse turismo mais da forma que vocês trabalham, para eventos, né? Tem que ter uma qualidade melhor de cozinha, tem que saber fazer pratos gostosos, bons, né? Então, é importante essa especialização no objetivo, né, Maria? Sim. Nós estamos atendendo o pessoal da Biolabore. A gente atende eles, eles ficam o dia lá, passam o dia lá. Fornecemos o café, o almoço, o lanche da tarde. Então, eu acho melhor, às vezes, atender assim do que segurar o pessoal para passar a noite lá, porque no espaço não é legal para o pessoal dormir, mas para passar o dia. E para os encerramentos de empresa de fim de ano, como é que está essa agenda aí? Então, como eu falei, mês de dezembro ainda, nós temos os finais de semana, alguns em aberto, mas também já temos casamentos agendados aí, o pessoal quer casar, né? Pós-pandemia, o povo quer casar. Mas dia de semana aluga também? Sim, alugamos dia de semana, atendemos dia de semana, quarta-feira passada. Além da feira, o público veio, o meu pessoal veio para a feira, né? E eu fiquei lá, atendendo lá no sítio que nós, tinha uma empresa que foi lá. Isso é uma coisa importante de citar sobre turismo, né? O André começou a discussão ali. O turismo rural é algo bem diverso e diversificado, né? Tem propriedades que priorizam a parte da noite, tem propriedades que priorizam passeios durante o dia e tem propriedades, como aqui em Santa Elan, que a gente tem praticamente mais dessas, né? Que priorizam a questão da alimentação, né? Como carro-chefe, né? Então, a gente foi em várias propriedades nessas visitas que a gente fez, inclusive vocês foram juntos em algumas nossas, que o pessoal quer só receber o pessoal lá, passar o dia e quiser cozinhar, tá o quiosque, cozinha lá, vai lá cozinhar. Mas não fornece refeição, né? Então, são características do turismo rural que a pessoa tem que ir se adaptando, né, Maria? Nesse sentido. Para quem quiser mexer, você acha que é uma alternativa hoje? Isso em Santa Elan, está tendo uma demanda boa? Olha, hoje eu vejo, assim, que a propriedade, por menor que seja, ela tem como ser sustentável. Olha, a minha propriedade é pequena e, como eu falei, tem várias famílias. Então, se para mim deu certo, eu acredito que pode sim dar certo para outras pessoas. É só você ter coragem. Às vezes, falta um pouquinho de coragem, meu companheiro impura, né? E vai. E vai que vai. Que não é concorrência, né? Uma coisa, nas outras atividades da área rural, aí a gente vai conversar com os produtores, tem aquele negócio, ah, mas eu não vou incentivar o fulano a entrar na atividade, porque vai gerar concorrência. No turismo, não tem muito isso, porque uma vai complementando a outra, né? Na verdade, eu acho que, como eu falei para vocês, que o nosso carro-chefe hoje é alimentação, não para as pessoas irem passar um fim de semana. E cada um sabe, quem cozinha sabe, que cada um tem o seu tempero, o seu jeito de fazer. E eu sempre falo lá em casa, eu me garanto no meu tempero. Pode ser pequeno o espaço, mas eu me garanto no meu tempero, eu me garanto no que eu faço. Acho que isso que a Maria colocou, é bastante importante a gente frisar, né? Que às vezes a pessoa, ela tem uma propriedade muito pequena, e você fala, nossa, mas eu vou plantar o quê, né? Para a lavoura não dar certo. Então, vocês têm ali três hectares, aí você soma aí mais área de proteção permanente, área de reserva legal. Se fosse plantar uma lavoura, não ia dar muita coisa, né? Não é muita coisa. E ainda mais o fumo aí, é uma atividade bastante penosa, a gente sabe disso, né? Então, o turismo é uma das alternativas, né? De conseguir aí agregar renda nas propriedades pequenas, junto com outras, né? Aí você tem também, além do turismo, agroindústria. Então, tem saídas para o agricultor familiar de pequenas propriedades, que se trabalhar pode dar certo, mas é muito trabalho, né, Maria? É bastante trabalho. Hoje eu vejo que a agricultura é o lugar, assim, é o que mais te dá a chance de você fazer coisas mais diferentes possíveis. Se você trabalha no comércio, é aquilo, você... Ah, eu vendo isso, eu vendo isso, é isso só. E na minha propriedade, não. A gente atende o pessoal, a gente vem para a feira, tem agroindústria, e por aí vai. Eu espero que quando a piazada cresça mais, né, que tomem gosto e inventem mais coisas. É... O nosso programa, a gente tem uma audiência bastante grande aí fora do município de Santa Helena, aí na região, né? Então, vamos explicar para o pessoal aí onde é que fica o Sítio Silva para quem quiser chegar. Já sabemos aí que dia 7 vai ter o costelão de fogo de chão. Então, o pessoal se apresse aí. Quem quiser reservar o seu ingresso, a gente já vai reservar o nosso também, né? Então, como é que faz para chegar no Sítio Silva? O Sítio Silva fica na Moreninha. E sabe que segue a cabeceira da Moreninha? Ali é a estrada rural, não tem número. Mas tem as placas sinalizando onde é e indicando para chegar lá. É, vou aproveitar aqui que hoje nós estamos empolgados, porque nós estamos na primeira semana do novo apoiador do programa, né, da Cicred, aí que coopera, cresce. Na agroindústria, eu acho que mais do que o atendimento que o André ressaltou lá atrás, o que a gente tem visto é que família unida cresce, né? No turismo rural, a família demanda muito, né? Se não fosse sua família estar unida com essa quantidade de pessoas, eu acho que vocês não conseguiriam fazer a quantidade de atividades que vocês têm. Também, né? Com certeza, com certeza. A gente não comentou, né, mas na verdade a gente tem possibilidades de turismo que ainda não foram exploradas no nosso município, né? A gente tem a questão aí, turismo de aventura, a gente não tem, né, tem propriedades com potencial, que aí seriam propriedades de mais vegetação, né, que tem como construir turismo, de conhecer a produção em outros lugares, em outros lugares a gente vê, né, para levar as crianças, para ver a vaquinha como é que tira leite, pegar na ovelha. Então, fora daqui de Santa Helena, a gente vê isso também, e é um mercado, né? Assim como você recebe, né, Maria, as crianças, como é que é a reação das crianças lá, quando conhece a propriedade? Como hoje, nós não temos animais lá no sítio, até por ser pequeno. Mas as crianças, quando eles vêm, os pequenos, quando chegam lá, vê o açude, aí tem um espaço, tem uns peixes coloridos, eles ficam doidas ali. E isso você vê que não tem bicharedo para eles estarem em volta, né? Mas só com aquilo ali, a piazada gosta de sair de casa. E a gente sempre tenta, põe eles numa carrocinha impura, enfim. Eles saem de lá de casa cheio de ideias. A gente tem, para o ano que vem, né, uma intenção do Conselho de Turismo, da Prefeitura Municipal também, tentar trabalhar um pouco mais as rotas rurais, né? Então, acho que é interessante a gente trabalhar essas propriedades que a gente já tem hoje para receber as pessoas em rotas, né? Porque, geralmente, não se repete. Dá para fazer, por exemplo, um evento de ciclismo, como esse que vai ter agora fora, né? Podia ser em Santa Helena, passando nas propriedades que a gente tem no município. Tem várias propriedades que têm, né, possibilidade hoje já de receber pessoas, né, Maria? Então, eu acho que isso está faltando, está faltando olhar para esse lado. Porque, querendo ou não, a gente se sente às vezes sozinho, né? Porque você vê só aquilo. Precisa alguém de fora, às vezes, vir e mostrar uma coisa diferente. Às vezes, você até pode, mas você não vê. Tem que vir alguém de fora e apontar para você. Então, a gente sente falta, sim. Eu acho que tem tudo para dar certo. Nós, o município é grande e é muito bonito. E, se tudo der certo, a gente volta às excursões também para a gente ir visitar os outros lugares, né, Maria? Para ver como ele se faz em outros lugares, que a gente pode trazer para cá para fazer também coisas legais, né? Com certeza. Estamos aí, estamos esperando o convite para dar uma passeada. Esse ano de 2022 promete. Vamos que vamos. Tomara que essa pandemia vá embora de vez. E vamos que vamos, Maria. É isso aí, Maria. A gente vai já se aproximando do nosso final do programa. Deixa aí seu recado. Fala o que você tem para comercializar. Como é que as pessoas te acham na feira, na propriedade, pelo telefone? Então, eu já passei meu telefone. Vamos passar. Se quiser repetir, pode repetir. Para quem não ouviu, quem não conseguiu anotar, anota aí. É 988-36-3990. Quem quiser fazer confraternização no final de ano, a gente está aí para atender. Quem tem um aniversário aí, quem quer casar, gente, bora lá. O período pior já passou. Sempre com cuidado, né? A gente tenta sempre fazer com cuidado. E eu acho que é isso, pessoal. Obrigada pelo espaço. Então, produtor, pessoal aqui de Santa Helena, quiser acompanhar aí, Maria do Sítio Silva, está lá na Moreninha, ali na feirinha, na quarta-feira, na sábado, está lá no Facebook. Acompanhe ela nas redes sociais lá. Fique ligado e participe com ela. Maria, muito obrigado por topar estar aqui com a gente. Vem bambiando a mulher aqui, sentou na cadeira, cadê? Ela está treminha de medo de falar no público. Deixa eu só lembrar que, devido aí à situação da pandemia, lá no Sítio Silva, é um espaço aberto, bastante amplo, arejado, né? Então, dá para fazer eventos aí com todos os cuidados, né? Com uma certa segurança e, às vezes, mais interessante do que um salão fechado, né? Isso, a gente tem um espaço bem aberto lá. E tem espaço pessoal, corre lá para fora. Não muito, mas tem. Alguma coisa apiazada, pode até tomar um banhozinho no riacho lá. No açude. No açude, na sanga. E, mais uma vez, eu quero lembrar, para quem tem aí uma propriedade que faz o turismo rural, que gostaria também de participar, assim como a Maria, do nosso programa, vir aqui divulgar sua propriedade, divulgar suas atividades, os seus eventos, fique à vontade, nos contacte pelo 3268-2020, tanto pelo WhatsApp ou pelo telefone fixo, ou nos procure no escritório que fica ali entre a Assisa e o antigo pronto atendimento, né? Nos procure, que a gente vai ter o maior prazer de receber. E nossa intenção aí, com essa série de programas, é divulgar o turismo rural que é feito no município. Muito importante a gente poder estar divulgando hoje. Quero agradecer muito vocês pelo convite. E espero que, na próxima vez, eu não esteja tão nervosa. É isso aí, gente. Essa, então, é... Muito obrigado, Maria. Esse foi o primeiro da nossa série de turismo rural. Então, procure a gente mesmo, você que tem a sua atividade, para poder participar também e mostrar para o público de Santa Helena e região, que nosso ouvinte também tem fora, né? Que aqui em Santa Helena tem mais o que fazer também na área rural. Fique à vontade. E vamos, então, lembrando que a semana que vem é feriado, mas, excepcionalmente, teremos o nosso programa gravado. Vai ser passado na terça-feira que vem também. Falaremos um pouco sobre piscicultura, agora que estamos entrando na safra, né? Começa alojamento de alevinos. A gente vai trabalhar esse tema aí. Vai ser bastante interessante, bastante proveitoso para o produtor rural. Muita informação útil. Fique ligado. Na semana que vem voltaremos. Algum recado a mais, pessoal? Então, é isso aí. Muito obrigado pela audiência de todos. Vamos fechando, então, mais um Com Você, Agricultor, um programa realizado pelo DR Paraná, Antiga e Maté. Foi ótimo ter a sua companhia. Semana que vem estamos de volta e contamos com a sua presença novamente. Acompanhe-nos nas redes sociais ou nos contate pelo telefone 3268 2020. Um grande abraço a todos vocês. Acompanhe-nos nas redes sociais.